Pois é, Mel, tô passando aqui pra ti essa data especial sua aí, que você vai completar seus 65 anos de vida, quero desejar pra você muita felicidade, muitos anos de vida, que Deus possa continuar te abençoando a você e a sua família, essa família maravilhosa que Deus te deu, né, as filhas, esse marido aqui, isso foi um milagre de Deus na sua vida, né, meu, pra te aturar desse jeito aí, né, já sabe, né, azia assim como você é, mas enfim, se tudo é brincadeira, você sabe, eu tô brincando, quero te desejar tudo de bom na sua vida, tá, e assim, às vezes eu fico lembrando do pouco tempo, né, que a gente passou junto, a gente até morou junto, né, começou lá na casa do Marquinhos, que infelizmente hoje não está conosco, depois foi pra Falperra, né, tivemos vários momentos juntos juntos, né, de altos, de baixos, então assim, me marca bastante, entendeu, eu conheci um pouco da vida de vocês, convivei um pouco junto, né, das experiências, o tempo que eu era cabeça fora do lugar, miolinho mexido, né, que eu não pensava muito, você me sentava conversava, dava conselho, né, de vida, mas o Juninho, e aquilo me marcou bastante, entendeu, porque assim, hoje, muitas coisas daquilo que vocês me falou, me tornou ser a pessoa que eu sou hoje, né, eu não sou 100%, mas acho que vocês já tem notado a diferença grande em mim, e uma das últimas conversas que eu tive com você, foi quando vocês moravam naquela rua, perto da praça aí, se eu não me engano é a Praça das Conchitas, é, alguma coisa assim, já me fugiu da memória, que o Juninho, o primeiro salão onde o Juninho abriu, vocês moravam quase de frente aí, o Elias morava com vocês ainda, acho que a sua mãe teve aí também, a mãe do Juninho, então assim, uma das últimas conversas que você conversou comigo bastante na cozinha, entendeu, me dando conselho, dizendo pra mim madurecer a cabeça, arrumar uma família e tal, essas coisas assim, você entendeu, e aquele conselho que você me deu ali, eu fiquei muito pensativo naquilo, você entendeu, foi conselho assim certo, a gente vê as pessoas, realmente quem é amigo da gente e quem não é, né, e eu tenho notado assim em você, que você realmente é amiga, entendeu, você é parceira pra dar conselho, você é amiga, você entendeu, então assim, eu tenho muito muito agradecer a você, por dar esses conselhos, e a chatice também, né, sabe que você é chata, né, meu, você sabe que, você sabe, você é chata, né, não tem comparação, né, é brincadeira, nós dois é ariano, nós dois é chato, nojento mesmo, mas enfim, muita felicidade, muitos anos de vida, e que Deus possa te conceder muito, muito, muitos anos de vida mesmo, muita saúde, sucesso naquilo que você faz, e uma coisa, já ia esquecendo, eu acredito que tem uns 10 anos que nós não se vê, mas eu acredito que quem sabe, daqui uns 2, 3 anos, eu vou ir passear, porque morar já não tem mais, não tenho mais o plano, não, mas passear sim, aí sabe o que eu quero, você tem lembrança daqueles, doce de leite, não, doce de leite não, é, arroz doce que você fazia pro Juninho, é, né, meu, aquele arroz doce era bom, hein, vou falar uma coisa pra você, hein, quando eu for aí na sua casa, eu quero um arroz doce daquele, tá, não vou esquecer não, abraço, fica com Deus, abraço pra toda a família, pro Juninho, pra você, tudo de boa na tua vida, tchau, 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 Mel.